Tudo nasceu de brincadeira Nas cordilheiras da ilusão Veio num vento sem destino Amor menino fez paixão Foi me invadindo pouco a pouco Me deixou louco de prazer Depois sumiu no mesmo vento Fiquei aos poucos sem você Deixou marcado o seu sorriso E não me deixa te esquecer E me tirou do paraíso Sem um sentido pra viver Me leva, ó vento me leva pra ela Me leva, me faça ficar junto dela É desse ano que eu preciso Preciso e não posso esquecer Eu faço de tudo no mundo Pra não te perder Me leva, ó vento me leva pra ela Me leva, me faça ficar junto dela É desse amor que eu preciso Preciso e não posso esquecer Eu faço de tudo no mundo Pra não te perder Tudo nasceu de brincadeira Nas cordilheiras da ilusão Veio num vento sem destino Meu amor Amor menino fez paixão Foi me invadindo pouco a pouco Me deixou louco de prazer Depois sumiu no mesmo vento Fiquei aos poucos sem você Deixou marcado o seu sorriso Que não me deixa te esquecer E me tirou do paraíso Sem um sentido pra viver Me leva, ó vento, me leva pra ela Me leva, me passa a ficar junto dela É desse amor que eu preciso Preciso e não posso esquecer Eu faço de tudo no mundo pra não te perder Me leva, ó vento, me leva pra ela Me leva, me passa a ficar junto dela É desse amor que eu preciso Preciso e não posso esquecer Eu faço de tudo no mundo pra não te perder Me leva, ó vento, me leva pra ela Me leva, me passa a ficar junto dela É desse amor que eu preciso Preciso e não posso esquecer Eu faço de tudo no mundo pra não te perder Me leva, ó vento, me leva pra ela Me leva, me passa a ficar junto dela